Música Ei meu bebê, como que você tá? Hein? Fala com o pessoal Fala? Tá com soninho? Ih, só dorme o tempo inteiro Dorme o tempo Você quer ir lá fora? Quer passear? Não? Tá bom então, vou te deixar aí, tá? Beijo Música E vamos lá fora porque eu tenho uma notícia Pra te falar Primeiro de tudo Esse vlog tá sendo gravado por um iPhone 10 Porque a minha câmera, eu não tô achando ela Caraca, eu perdi uma câmera De quase mil dólares, mano Eu sou muito irresponsável Calma aí, é porque, deixa eu mostrar pra vocês Na minha câmera, eu uso um micro Quando eu vou usar meu celular como câmera Eu tenho um microfonezinho, tá ligado? E aí eu botei ele Pra funcionar Eu acho que é muito visual demais Eu espero que tenha melhorado Na verdade, eu acho que eu sei onde tá a minha câmera Ela ficou dentro do meu carro E minha mãe saiu com o meu carro pra poder trabalhar Ela foi Foi trabalhar e foi com o meu carro Porque eu não ia precisar dele de manhã E ontem à noite eu usei minha câmera E eu deixei ela no carro Lorenzo, você é um gênio Caraca, como eu esqueci uma câmera dentro do carro Mas tá bom Não é isso que eu quero falar com vocês Esse vídeo Ai, deixa eu parar, deixa eu parar Calma, não, não vou parar não Vou continuar Esse vídeo É meio que um anúncio Vocês vão entender Tá lavando o carro? Também preciso lavar meu carro, hein? É, ué Novidade pra gente tá contando? Precisando dar uma... Nossa, o carro tá brilhando, velho Eu passei o produto dele, pô, aqui, ó Qual é? Isso aqui? Isso aqui, ó Eu tenho que tirar os bichinhos que tá grudado no meu carro, né? Isso, eu lavo aqui o sabão O sabão não chegou já? Não Por isso que eu tô usando o meu celular Porque eu esqueci minha câmera dentro do carro Dá pra chegar, é isso Eu queria pegar o seu carro, trazer aqui, ó E lavar ele todinho, esfregar O sabão aqui, ó É o último que tem, restante Dá pra você lavar Vou lavar, vou lavar Daqui a pouco Mais tarde Aproveita o seu nosso Mas o meu irmão nem tá aqui ainda Tô chegando Que é uns 15 minutos O que você tá gravando aí? Que é o vídeo de hoje Mas é que, fala pra eles Pra onde que a gente vai semana que vem mesmo? Brasil, velho Brasil! Boas notícias Cai, 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 cai Eu acho que agora ficou bom Eu tenho boas notícias Eu não sei se é boa pra você Mas pelo menos pra mim vai ser É uma excelente notícia Porque tem muito tempo que eu não vou no Brasil E eu tô com saudade desse país lindo De ver meus amigos Ver vocês Eu vi várias pessoas ano passado Quando eu fui Eu, velho, foi muito da hora Eu fui muito irado Mas esse ano Estou indo de novo para o Brasil Semana que vem Eu vou ficar praticamente Um mês e meio no Brasil É... Exatamente, um mês e meio Eu vou pregar em algumas igrejas Vou fazer missão também Eu vou pro sertão e tal Eu só tô falando mais ou menos O que vai acontecer daqui pra frente Só pra deixar vocês saberem, velho Porque eu vou gravar Eu vou estar gravando várias coisas Eu vou estar gravando muitos vídeos É... Como... Vídeo assim Conversando com vocês mesmo Tá ligado? Porque não tem... Vocês sabem A dificuldade que é gravar conteúdo E trazer conteúdo No Brasil É bem difícil Então Eu vou estar gravando mais vídeos assim Tipo Respondendo vocês Falando sobre um assunto Falando sobre algo em específico Mas Eu preciso Que você coloque aqui nos comentários Ideia que você tem O que você quer que eu grave Eu ainda tenho mais uma semana Aqui nos Estados Unidos Eu posso gravar vários vídeos Deixar pronto E ir soltando no Brasil também Então Você que sabe, velho Você me fala Por favor Tá bom? E também teve muita gente Perguntando sobre o The Sand Lorenzo O The Sand Que aconteceu em Orlando Vai acontecer ano que vem Em 2020 No Brasil Você vai? Calma 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 Eu quero ir Não sei ainda É 2020, cara Falta um ano Pra acontecer Então Isso é algo que a gente Vai conversar no futuro Fechou? Mas Ai meu Deus Que bagunça Que tá aqui É porque a gente está Já sepa Lavando as roupas Não é? Porque A viagem é daqui a 5 dias Então as roupas Tem que estar todas prontas Pra poder ir pro Brasil Mas É isso aí Esse é meio que um vídeo Eu aviso Um vídeo Explicando o que vai acontecer Daqui pra frente Espero que vocês estejam felizes Junto comigo E Véi, por favor Igual eu falei Deixa aí embaixo Ideia de vídeo Que você quer que eu grave Aqui nos Estados Unidos Enquanto eu tô aqui ainda Eu tenho mais uma semana Aqui nos Estados Unidos É literalmente Daqui a uma semana Não é cinco Me perdoe Eu tinha falado cinco dias Daqui a sete dias eu viajo Sete dias eu viajo Sete dias eu viajo E eu quero encontrar vocês também Então além de comentar Sobre vídeo Ideia e tudo mais Comenta de qual cidade você é do Brasil Eu quero saber de qual cidade você é Eu Pra quem não sabe Eu morei em Vila Velha Espírito Santo Então é por lá que eu vou ficar A maior parte do meu tempo Como eu disse Eu também vou fazer missão Então eu vou pro sertão Eu ainda não vou falar qual cidade Mas é isso aí Fica feliz comigo Por favor Eu tô indo pro Brasil E é isso aí Vamos espalhar o evangelho Vamos pregar Vamos falar sobre Jesus Porque Véi Isso é muito bom Ah eu tô feliz demais É nóis Tamo junto E eu vejo vocês No meu próximo vídeo 1 Is the loneliest number That you'll ever do 2 Can be as bad as 1 It's the loneliest number Since the number 1